Baboteia, ou chá de bolhas, é uma bebida refrescante e popular originária de Taiwan, feita com chá preto ou verde, leite, açúcar e bolhas de tapioca. As bolhas de tapioca são feitas de amido de mandioca e são conhecidas por serem macias e adocicadas, o que as torna um complemento perfeito para o sabor do chá. A história do Baboteia, chá de bolhas, remonta aos anos 80, quando um vendedor de chá em Taiwan começou a experimentar novas formas de atrair clientes. Ele adicionou bolhas de tapioca à sua bebida e a chamou de Permilkiteia. A bebida se tornou rapidamente popular entre os jovens, desde então, tem se espalhado para todo o mundo, tornando-se uma das bebidas mais populares entre os jovens. Hoje em dia, existem muitas variações do Baboteia, incluindo sabores de frutas, como manga, morango e kiwi, além de opções de leite de soja, leite de amêndoa e leite de coco. Além disso, algumas lojas de chá de bolhas oferecem opções sem açúcar para aqueles que desejam uma versão mais saudável da bebida. A popularidade do chá de bolhas tem crescido rapidamente nos últimos anos, com muitas lojas sendo abertas em todo o mundo. Alguns críticos argumentam que a bebida é muito açucarada e pode ser prejudicial à saúde, mas outros argumentam que é uma opção saudável de bebida quando feita com chá verde e leite de soja. Além disso, o chá de bolhas tem se tornado cada vez mais popular entre os brasileiros, e é possível encontrar várias lojas especializadas em todo o país, oferecendo sabores e opções variadas para os consumidores. É uma opção refrescante e saborosa para aqueles que procuram uma bebida diferente do convencional. Até o Google está celebrando chá de bolhas, também conhecido como chá de boba, chá de leite ou chá de pérola, com o lançamento de um jogo interativo. Para preparar o bubble tea tradicional, você precisará de alguns ingredientes e utensílios específicos. Primeiramente, você precisará de chá verde ou preto, água mineral, açúcar e bolhas de tapioca. Para começar, faça o chá escolhido seguindo as instruções de preparo. Enquanto o chá esfria, prepare as bolhas de tapioca de acordo com as instruções da embalagem. Em seguida, adicione açúcar ao chá a gosto. Coloque as bolhas de tapioca em uma xícara ou pote e adicione o chá preparado. Agite bem para misturar e sirva gelado. Se desejar, você também pode adicionar leite ou outros sabores ao seu bubble tea. Dicas Para você preparar as bolhas de tapioca, você pode utilizar um recipiente com tampo específico para isso, mas também é possível utilizar o que você tem em sua casa. Não é aconselhável usar recipientes que já foram utilizados para fazer café. Se você quiser experimentar sabores diferentes, experimente adicionar frutas ou outros ingredientes ao seu bubble tea, como morango, mamão, manga ou leite de coco. Lembre-se de agitar sempre o seu bubble tea antes de beber, para que as bolhas fiquem distribuídas de maneira uniforme. Eu sou Alan Elton, criador de conteúdo no YouTube, e gostaria de pedir a todos vocês que acompanham o meu trabalho para se inscreverem em meu canal. A sua inscrição é muito importante para mim, pois me ajuda a alcançar novos patamares e continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Além disso, ser inscrito em meu canal te dará acesso a conteúdos exclusivos e a oportunidade de interagir comigo e outros membros da minha comunidade. Eu sou muito grato pelo apoio que vocês me dão e espero continuar crescendo junto com vocês. Não se esqueça de deixar o like e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!